No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol, além do mais amargo fim Simplesmente sol, rock and roll Você filma e fala, você é o bicho ao mesmo, hein doido? É mesmo, é? Foda-se Siga em frente, olhe para o lado Se liga no vestição da batida, tudo bem? Se liga no vestição da batida, tudo bem? Se liga no vestição da batida, fica barco Quero ver o som de Bob Maris acudindo o partido O reggae da Jamaica na bolada Eu vou mostrar pro mundo inteiro Eu vou mostrar pro mundo inteiro Obrigado Boiola Joel E o seu nome é Joxi O meu amor Obrigado.